Pessoal, atenção, 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 não fique encostado na mesa, encosta na mesa, por gentileza Salve galera, aqui mais um desafio, João Paulo Gladiador e Eduardo Pernambuquinho Que eu volto já com vocês, que eu vou ajeitar a cama em outro lugar aqui, pra eu poder... Vou tentar por aqui, dar um encostadinho aqui só pro... Galera, vamos ter que ficar de lado por enquanto, depois eu vou pra frente da mesa, beleza? Galera, vamos ter que ficar de lado por enquanto, agora vamos ter que ficar de lado por enquanto, Galera, vamos ter que ficar de lado por enquanto, agora vamos ter que ficar de lado por enquanto, Galera, temos que ficar de lado por enquanto, agora vamos ter que ficar de lado por enquanto, Obrigado. Atenção. Mesa 5. Jônatas Rafael. Jônatas Rafael versus Igor Sombraes. Jônatas Rafael e Igor Sombraes. Mesa 5. Igor Sombraes. Mesa 5. O boné ou a camiseta, viu, pessoal? Mesa 5. Obrigado. Mesa 4 Atenção, mesa 4 Darlene e Natan de Souza, mesa 4 Darlene e Natan de Souza, mesa 4 Mesa 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 O microfone não foi feito pra gritar Parece que gritaram não precisava do microfone Os talcos estão aqui na mesa, pessoal Quem quiser os talcos é só falar pra eles Que os talcos estão aí nos pratinhos Bom galera, estamos aí Desafio do Picudo de Sete Lagoas e Rafael De Monte Carmelo Desafio aqui da Papaguara Mesa 7 Eduardo Pernambuquinho E João Paulo Gladiador Aqui é O que eu vou colocar aqui É pra quem faz sete Mesa 7 Picudo de Sete Lagoas e Rafael De Monte Carmelo Jogo de Paroímpia Com o Castigo E o jogo está 1 a 1 E o Pernambuquinho matando muito, hein galera Mesa 7 Tem que jogar o combonel com a camiseta Tem que jogar a camiseta Tem que jogar o combonel da Papaguara ou a camiseta da Papaguara Um dos dois O que? O que? O que? O que? Tá ruim a transmissão É, hoje vai ser difícil levar a live pra vocês Eu vou gravar e mostrar durante a semana Não Vamo Prava Fez a transmissão Fez Obrigado, HeyDead HeyDead eu tentei colocar no 3G Mas aí que não roda mesmo, viu O jogo do Katrina, galera, acabou Ficou por aquilo lá mesmo O Katrina ganhou 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 e parou o jogo Quebrou o salão A Katrina quebrou o salão todinho 3 a 1 na série 3 a 1 na série Uma série pesada, ele pegou todo mundo por fora Pronto, cara Esperamos que normalize a Esperamos que normalize a As transmissões As transmissões aí E aí Vou pelo castigo Galera esquerdinha não arrumou nenhum jogo Que ainda ele já falou que joga para o ímparo aqui De série de mil Vamos ver se sai esse jogo aqui Eu vou tentar levar ao vivo Pra vocês, galera Se a internet não ajudar Não tem jeito Marcos Antônio e Mozart Mesa 8 Fica do lado de cá Ou pra trás aqui pra mim, gente Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Vai olhar lá, viu, Rafael Já chamei Marcos Antônio e Mozart É, galera O João Paulo brigou, brigou, brigou e acabou levando essa partida aqui Vou confirmar aqui Acho que tá 2x1 pro João Paulo gladiador Galera, vocês vão ficar um pouco sem os comentários aí, beleza? Também Então eu tô tendo que me virar com duas câmeras aqui, beleza? Marcos Antônio, 18 Marcos Antônio, 18 Marcos Antônio, 18 Marcos Antônio e Oô Pra que não ver lá na outra câmara ali É aqui um perra, uma buquinha Um novo salvo planteador Carmo Carmo Atenção Marcos Antônio Atenção Marcos Antônio Atenção Marcos Antônio Atenção Pierre de Pedro Gomes Atenção Pierre de Pedro Gomes Atenção Marcos Antônio 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 Nem tô sabendo desse pronunciamento do C, né? Depois eu vejo. Porque não, o desafio de NaniBall vai acontecer, eu não sei, galera. O que o Pernambuquinho chegou hoje de viagem aqui. Sabia, né, se ele ia dar por aqui. Chama 10 vezes, não parece. Como lá? Todos os barreiros passaram. Gabriel Marques. Agora o Pernambuquinho tem esse tiro do 14 e por fundo pra ver se ele consegue mandar. É, aí não tem jeito não. Aí 3x1. É, João Paulo Gladiador. Alô, Bebeto e o Arme. Bebeto e o Arme, mesa. Bebeto e o Arme, meu chão. Bebeto foi levantado. Pronto, ó, eu já pedi pra baixar o volume do microfone. Catrena e Rússio de Caldas, mesa 3. Atenção, Carajá. Carajá, mesa 3. Volto já com vocês aí. Carajá e o Neusmar, mesa 3. Carajá e o Neusmar, mesa 3. Espero que o Pernambuquinho, eu já pedi pra vocês. Carajá. Paulinho, Carajá. De Goiânia. Mesa 3. Neusmar. Bebeto, mesa 3. Alô, Bebeto. Traz a ficha da Senhora do Maníba, Bebeto. Bebeto, vou te dar valor, ó. Bebeto. Bebeto, Bebeto, Bebeto. Bebeto, Bebeto, Bebeto. Bebeto, Bebeto, Bebeto. É... Adilção de Goiânia versus Silvinho Magazine. É... Mesa 6. Adilção de Goiânia versus Silvinho Magazine. Adilção de Goiânia. Adilção de Goiânia. De hoje em diante, vou recomendar o pessoal que é dono de tábua, agravar os seus nomes, os seus táticos. Aí a segurança dos eventos, quando a pessoa for sair no contato, lá na saída, ele vai pedir pra pessoa se identificar. Certo? É uma dica que eu vou... Galera, tá perguntando se eu vou estar em Anápolis. Não vou estar em Anápolis. É o que hoje. Porque a pessoa carregou o taco, porque todos entram com o taco, segurança lá na porta, não tem como falar que o taco não é da pessoa que tá saindo. O taco roubando o taco. Então vocês passem, gastem aí 15, 20 reais pra fazer isso, que não custa nada. Que é melhor que vocês perderam o taco de mil reais, dois mil reais, nós temos amigos que tem o taco nesse valor. Então grave o nome de vocês do taco, que aí o segurança de todos os eventos estarão excluindo a pedir o todo pelo da pessoa pra ver se tá falando com o nome de Paraná. E aí vai acabar com o rodo de tarde em torneio. Siga isso assim. Beleza, pessoal? Galera, nós estamos em Coromandel. Estamos em Coromandel. Aqui em interior de Minas Gerais. Galera, eu tô tendo que comandar dois celulares ao mesmo tempo, que bola bem jogada do João Paulo, hein? Tô tendo que comandar dois celulares ao mesmo tempo, beleza? Que eu tô filmando a final do torneio de mesão. O Pernambuquinho vai tentar matar esse 13 aí. Tentar matar esse 13 aí e vir mexer no 7, ó. Se ele conseguir bater aqui, trazer aqui, vir aqui mexer no 7. E aqui ele corre o risco do João Paulo encobrir aquela bola dele, ó. Meu Deus, que bola aqui foi essa do Pernambuquinho, hein? Muito linda essa bola, hein? Que que é isso? Pernambuquinho. Espetacular. Valeu, galera. Essa foi bonita do Eduardo Pernambuquinho, hein? Meu Deus do céu. Essa vale o ingresso, hein, galera? Essa merece uns vampirinhos mesmo. O que que é isso, Eduardo Pernambuquinho? Leandro, Leandro. Leandro, ele é feito aqui na aldeia. Ó, uma trancada dessa aí. Olha aí, Bonfino. É, o que tem, hein, velho? Não tem outro, vai esse daqui mesmo, né? Esse Pernambuquinho deu, tomou uma parada do gladiador. Que espetacular, hein? Salve, galera de todo o Brasil. Eu tô deixando vocês aqui um pouco sozinhos aqui, porque eu tô comandando outro celular lá, beleza, galera? Eu tô deixando vocês aqui um pouco sozinhos aqui. Eu tô deixando vocês aqui um pouco sozinhos aqui. Eu tô deixando vocês aqui um pouco sozinhos aqui. Eu tô deixando vocês aqui um pouco sozinhos aqui. Alô, Ruth de Caldas, mesa 8. Desa 8. Ruth, mais galera aqui. Desa 8. Você está na rua da reta, senhoras e senhores. Mais uma, que eu estou com a vida da Euronica, que está passando. A CIDADE NO BRASIL Esse pessoal está jogando na abacatela e no riné. Vê nas trigo aí, com gentileza. Seja mais profissional na abacatela aí. A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite. 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 O botinho preto que tava aqui na tela aqui Vagnão, minha avó te ama, é sua fã Valeu galera Que linda bola do João Paulo Ai, 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 ai 4x3 é jogo, é cabeça a cabeça Isso aqui não é aquelas corridas de cavalo que decide Decide por uma cabeça no final Vou confirmar com eles aqui, mas acho que é 4x3 4x3 né pequeno Pra um taco mastonado, qual o melhor ai você recomenda? Taco 7 ou Tujag? Galera, qualidade de taco, todas são boas Tudo vai depender do seu gosto E da pegada que você tem As vezes tem taco que é muito bom, mas não serve pra você Você não se adapta, não se acostuma Então o taco, eu sempre aconselho Se você puder, experimenta o taco antes de comprar, entendeu? Se não puder, aí pede mais ou menos Se não puder, se não puder mais As especificações que você quer Se você acha que vai se dar bem O João Paulo passou uma bola boa aí Fala aí Um abraço pro Corujinha da Sinuca aí de Guimarães em Minas Gerais Juninho Juninho da onde? O Juninho de Guimarães também Um abraço pra ele aí, cara Rapaz, estão passando bastante bola aqui, hein? Ok? Fichinha E galera, um abraço pra todo mundo que tá falando mal da bolacha Papaguara O pessoal que tá falando bem Entendeu? Eu sei que o pessoal tá na zoeira aí Entendeu? Mas vai um abraço pra vocês também Vocês falando mal, estão promovendo a bolacha de qualquer jeito também, entendeu? O importante é tá na boca da galera Porque a partir do momento que o cara experimentar essa bolacha Aí ele já vai saber se é boa ou se é ruim, entendeu? Ela, por enquanto, não ainda está em todo o Brasil E galera, o pessoal que tá pedindo telefone, que se eu vendo o taco tudo Aqui, do lado direito, tem o símbolo do canal do Vagnão Em cima, o telefone, beleza? Quem quiser, tiver interessado em comprar os produtos do canal É só entrar em contato nesse número 9709-5242, beleza? E o Pernambuquinho matando muito Não é fácil o cara enfrentar o João Paulo Gladiador assim, sem vantagem nenhuma, viu? O Pernambuquinho subiu muito de jogo ultimamente Valeu Many Things, tamo junto aí Vai que não, você é o dono da Papagora Galera, eu não sou o dono nem do meu canal Quanto mais da Papagora Eu não mando nem lá em casa, que é a mulher que manda O que que é isso, hein Pernambuquinho? Jogada, tirou o 6, colocou o 5 na boca lá Tentou tirar o 10 aqui Vai, vim para a Araucária Não, galera, nessa data eu vou estar em Barretos Tá tendo muito evento de sinuca, galera Um abraço aí pro Velho Escorpião e Patrocínio Como? Velho Escorpião Olha o apelido dos caras, o Velho Escorpião aqui Pedindo pra mandar um abraço pra ele aqui de patrocínio Um abraço pra você aí Um abraço pra todo mundo que tá aí acompanhando Manitinho está aí sempre junto da gente também Pessoal que colabora com o canal, que tá aí deixa seu like Inclusive, né, lembrando agora Pessoal que tá falando aí da Bolacha Papagora Lembra de passar aí e deixar o like também, beleza? Ajuda o canal O YouTube não está notificando todas as lives Então deixa o like que ajuda a promover o aplicativo que eu uso, galera A gente chama Câmara F.I. Live Estão falando aqui que o Kobe Bryant morreu aqui Eu não sei se é verdade, galera Mas pelo jeito que não é ligado a sinuca Tô achando que é verdade, mas... Valeu, galera Obrigado aí É, o YouTube tem live que ele não está notificando, beleza? Tô procurando Compartilhar no próprio Stories do... Para ver se vocês veem Certo? E também tô... Ah, então o pessoal tá falando que é verdade Morreu o Kobe Bryant É uma pena porque é um... É um cracaço no basquete, hein, gente Galera Galera, logo aqui eu vou voltar aqui com vocês Lembrando que eu tô... Tô filmando a final do torneio de mesão lá E... Então eu tô tendo que tomar conta do... Do outro celular também Vou dar um pulo lá, volto já aqui, beleza? E lembrando, galera O pessoal que quer saber a respeito dos torneios que eu estarei Ou conferir as fotos do torneio Vou colocar aqui pra vocês aqui, galera Coloquei na tela aí, gente Passa... Passa a seguir ali no Instagram Vagnão OraraquaraOficial Ou Wagner Monteiro Quem quiser seguir no Instagram E no Facebook a página Vagnão Araraquara Beleza? Ou Vagnão Araraquara Sinuca Beleza? Ali eu posto... Ali eu posto os torneios que eu vou estar As fotos com os fãs que me mandam Tudo bonitinho, beleza, galera? Alguns links de... De jogos ao vivo Quando tá tendo o jogo do... Como tá tendo o jogo do... Ronyo Sullivan Pelo... Facebook eu posto os links pro pessoal Pra gente assistir junto, beleza? Ronyo Sullivan Lianda Quinto Ouvi... Lama Fim Roza... Falando Sabanello... Onde vai morar? Não vai morar meio preocupante 不會... Fim Roza... Fazer de aí, gente Confundir um poés звiza... Obrigado. 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 6, menos 6. Próxima golpa, mesa 1. Adilmo. Fabrício Ferreira. Adilmo e Fabrício Ferreira, mesa 1. Por favor. História para as 7 horas nas costas. Pronto galera, voltamos aqui. Eu sei que estou deixando vocês sozinhos, sem a narração aí. Mas eu tenho que ir me pegando sozinho aqui, não tem jeito. Fabrício Ferreira. Seu adversário, eu vou passar na mesa, a mesa já não tornei. Alessandro. Tinozinho. Estou precisando de hoje um dia ficar na mesa, viu? Eu estou apanhando aqui. O que é que essa espaceta é problemática. Fernando Souza, estou comprando um taco de você. Tem de Ashe, pode me dar uma referência sobre ele. Galera, o taco de Ashe é um taco muito bom. Eu só uso o Ashe já faz mais de 20 anos. O taco do Eduardo Pernambuquinho é Ashe. Jogadores de mesão não usam outro taco além de ser Ashe, entendeu? É um taco de qualidade espetacular. É um taco com madeira mais leve e mais firme. O taco da mesa é 6, tá bem? O taco da mesa é 6. Fernando Souza. É, depois eu passo umas dicas, mas tem... A média dos tacos que são vendidos lá, do Diez, ela tem uma média mais ou menos entre 10 e 11, tá? O peso de 480 até uns 520, aí tudo vai depender do seu gosto, aí você passa as medidas e a gente vê o que tem lá, beleza? Adriano da Serra e do Morro Curitiba, mesa 4 Obrigado! 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 . . . . . . . . . Que bola do Pernambuquinho Pernambuquinho está firme demais Vamos ver se essa daí cai Meu Deus do céu Pernambuquinho está tomando umas paradas Aqui do gladiador Que está impressionante 4x4 Pernambuquinho está tomando umas paradas Aqui estão falando que está 5x4 Deixa eu perguntar aqui É verdade, vocês tem razão Eu fui para lá 5x4 gladiador Igor Buarque Não é a internet o problema Viu galera Quer dizer, é a internet o problema Mas eu não tenho como resolver Já fui Já contratei um plano bom de internet E tudo mais Estou tentando trazer a live Só se eu fizer, tentar fazer aqui Uma transmissão direto Só que a qualidade de imagem Horrível E não tem Não tem como eu colocar Não tem como eu colocar As propagandas E nem o placar Beleza? Posso mandar um abraço? Claro Quero mandar um abraço Para o Fabrício Da Locabil Bilhares Eu compro muita mesa dele Inclusive as mesas que estão aqui No evento do Chitãozinho de Coromandel E para o Sebastião de Araripina Tá bom? Um abraço Muito valeu João Vitor aqui de Oliveira Mandando um salve aí Muita gente galera Está falando que está ótima A imagem Lembre que você pode diminuir A qualidade de De recepção do seu Você pode diminuir A qualidade de recepção Do seu aparelho E para as travações Beleza? Galera Por favor Para quem está legal a imagem Dá um salve aí Falando se está boa Ou se está ruim Realmente dá umas travadas aqui É só sair da live E entrar de novo Olha aí galera Muita gente falando Que está boa a imagem Então galera Não é a transmissão minha Ok? Não é a minha transmissão É a recepção de vocês Que pode ser a internet Que não seja legal Aparelho Ou alguma coisa Que eu ainda não descobri O que que é Você entendeu? Beleza? Realmente dá umas travadinhas Mas É o que eu consigo levar Para vocês Beleza? Estou tentando levar Cada vez mais Estou tentando melhorar A qualidade de transmissão Para vocês Obrigado 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 De qualquer forma Eu jogasse Ele matou lá Colou as duas Do Pernambuquinho Agora ele vai tentar Deixar aberto Esse um Obrigado 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 Galera Tem gente falando Que tem internet 200 MB E está travando Acontece o seguinte Vou explicar Eu também tenho 200 MB Na minha casa E às vezes trava Acontece Você tem que diminuir A qualidade De imagem Clica na imagem Aperta aqueles Três pontinhos Diminui A qualidade Porque a transmissão No Brasil ainda É muito precária Então eu estou fazendo A transmissão De 720p Mas mesmo assim Tem lugar que trava Entendeu Não roda lisinho Como logo teremos Grandes transmissões Aí Em Full HD E tudo mais Viu galera É Agora o Jornal Maranhão Gilson Caldeira Valeu Gilson Tenta sair da live E entrar de novo A gente vai tentando De tudo aqui galera Mas tem lugar Que mesmo abaixando Na qualidade Minima E continua travando Infelizmente Mas eu prefiro assim Que tem muita gente Que a qualidade Está legal Do que colocar A live Direto Pelo YouTube E não poder Colocar o placar Não poder colocar As propagandas E a qualidade De imagem Direta Para fazer a transmissão Pelo YouTube É muito ruim Muito fraca Jogo bug O que saiu Da live E voltou Ficou normal Michael não está Nesse evento Não galera Acabou É o Romina É o Romina Barretos Alô Romina Barretos Mesa 6 Maranhão Mesa 6 Alô X Super B X Super B As mesas estão numeradas Viu pessoal Só olhem Na alterna das mesas Mesa 7 Mesa 7 X E Super B Mesa 7 Obrigado. Maranhão, mesa 6, Maranhão. Maranhão, Maranhão começa. Maranhão, Maranhão. Prontinho, galera. Já voltamos, já tem mil pessoas na live aqui. É impossível estar ruim para todo mundo, beleza, galera? Vamos ter paciência aqui que não depende de mim, beleza? A plataforma de transmissão usa o Twitch ou o Facebook. É, eu vou dar uma olhada, galera. Mas a transmissão do YouTube, ela não é ruim. Só que nós precisamos, eu já fiz grandes transmissões em qualidade Full HD. Logo as internets do Brasil vão ter uma grande qualidade. E eu tenho certeza, galera, eu tenho certeza absoluta que essa travação que está aí é da internet de quem está recebendo a imagem. Porque tem muita gente, não só a internet, como o dispositivo também, tá? Porque tem muita gente que está falando que está lisinho. Eu mesmo entro pelo outro celular meu que está lisinho. Atenção. Atenção. Célio de Patos. Alô, Célio de Patos. Versus Dereck, mesa 8. Célio de Patos, versus Dereck, mesa 8. Atenção. Obrigado. Ó galera, eu vou colocar aqui o meu outro celular que tá aqui. Pra ver como é que tá a transmissão aqui. A transmissão no meu outro celular aqui, galera, tá rodando belezinha, ó. É até um delayzinho de imagem porque é normal, beleza? Vou ensinar vocês normalmente pra quem não sabe ainda. Quando tá se assistindo, galera, aqui, clica na imagem, vem nesses três pontinhos aqui em cima, ó. Três pontinhos aqui, ó. Vai na qualidade, ó. Você controla a qualidade que você recebe. Beleza? Aí começa... Rapaz, agora o João Paulo... Agora o João Paulo tem a... Bom, o João Paulo vai ter que matar essa daí no tiro. E essa mesa aqui é meio durinho. Pessoal... Pegou o meu, o que é duro. Não tem... Pessoal... Fica dando trabalho no evento. Eu vou dar pra mim, ó. Qualquer um. Seis a cinco. João Paulo, o gladiador. Galera, aproveita aí antes de terminar o jogo. Passa daí. Evaldo Alves versus André Feliciano, mesa 5. Galera, marca do taco do Pernambuquinho, não sei. Eu sei que é um taco em inglês, taco de esche. Atenção, Evaldo Alves. Galera, não adianta derrubar a live. Se tá boa pra muita gente, a próxima live vai ficar igual. Beleza? Atenção, Evaldo Alves. Mesa 5. Agora vamos narrar o jogo, galera. Eu já falei bastante a respeito da qualidade de imagem e das travações. Agora, o que der pra gente levar, vamos levando assim mesmo. Beleza? Evaldo Alves. Mesa 5. Tem gente que tá aberto o jogo aqui. E a mesa aqui é bem dura isso. Ele podia matar esse 8 e já preparar o 12 lá. Ele podia executar a parada e já ir pro castigo já, viu? A mesa é dura, mas o João Paulo é muito forte, viu? Lembrando que nós estamos em Coromandel, Minas Gerais. Vamos provar. Ô, Paulo, acabou o jogo aí, Paulo. Então não bate bola depois que acaba, tem que saber se acabou. Mesa 3. Rodrigo DF, Paraíba de Sousa. Tchau. 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 Vamos ver se o João Paulo já vai tentar mexer no 1 ali Esse 4 do jeito que ele preparar aqui Se o 4 estiver passando direitinho Pode até forçar Pode até forçar para tentar mexer no 1 Mas não sei se ela passa ali não Vamos dar uma encostada ali E ver se ela passa aqui A bola ficou encabalada Sei que eu estou na frente Mas é para pegar o melhor ângulo Se o João Paulo vai mesmo assim Ele vai forçar Ele não confiou em forçar a bola não A sapo é meio durinha aqui O jogo está todo armado para o Pernambuquinho também O João Paulo está pelo castigo Mas o jogo está bem Bola bem aberta para o Pernambuquinho E aí Vamos lá. Do Pernambuquinho, hein? Se ele matar esses 5 aqui pro meio aqui, ele vai ficar praticamente esnucado o 9. Ele vai ter que jogar abrindo o 15 depois. Vamos ver se ele vai forçar. Olha, ele tentou forçar pra ir pro 9. Essa bola forçando já era previsto que ela provavelmente poderia devolver. Não é que ela devolveu, né? Ela não pegou bem, né? Vamos lá. Boa noite. Com esse tipo de bola, o Pernambuquinho anda cortando ultimamente muito bem, viu? Vai ter que escapar desse um para o meio aí. O João Paulo tem mais dois matchpoints ainda. Tem esse daqui e a próxima, né? Se perder essa parada aqui. Só que aqui a bola branca ficou colada, aliás, dificultou a vida do Pernambuquinho. Galera, eu não falei a marca do taco do Pernambuquinho. O Pernambuquinho é um taco em inglês, taco de yesh, mas eu não sei a marca, tá? Vou perguntar aqui pra ele. O Pernambuquinho fez o que conseguiu aqui. Só que aqui, se o João Paulo der conta de colocar esse um na boca lá, complica a vida do Pernambuquinho, hein? Éxi é a qualidade da madeira, é o nome da madeira. É a madeira goiabão, éxi, tem marfim. Rapaz, eu não entendi porque o João Paulo forçou essa bola. Ele podia ter colocado na boca, acho que ele foi com medo de tomar uma sinuca, alguma coisa assim. Rapaz! Vou pegar um pouco mais alto, senão eu não perigo. É, você não dá pra ver os... Ah, você já gravou algum jogo onde o jogador ficou bravo por quando você tá perdendo? Muitos, gente. Ninguém gosta de perder. Meu Deus do céu! Que parada que é essa? É galera, nós vamos pro tie-break aqui. Seis a seis. Vamos ficar pela última. Esse Pernambuquinho tá com o santo forte hoje também, hein? Ô Pernambuquinho, qual que é o nome da sua benzeneira? Fala lá pra nós. Gente, essa mesa aqui, a tabela dela é muito morta, então não dá pra dar 3, 4 tabelas defendendo. A opção é cortar no meio ou jogar na tabela e bola pra defender. Mas como a mesa tem muita descaída, vamos botar pra rodar, né? Bota a roda pra rodar. E um obrigado aí meus patrocínios Biscoito e Papaguara. Valeu! Vamos dizer, meu pai, seja homem, vamos pra dentro. E agora, quem pode mais chora menos, galera? Agora sim é Vagnão, o canal da emoção. Vamos pra decisiva. Quem bater essa série leva os mil reais, 500 de cada. E antes que vocês esqueçam, passa daí. Lembra de deixar seu like aí. Só que sai no prejuízo. Esse estouro foi bom pro João Paulo. As bolas ímpas todas abertas não, mas ele tem a tacada, né? Então tem duas aqui abertas pro meio. E a bola 13 e a bola 13, que estão enroscadas aí, né? Ele já vai tentar, mas ele nem vai no 15 pra não tirar o 11 dali. Vai no 11 pra tentar mexer aqui, acho que no 13 aqui, ou no 5. Galera, nós estamos em Coromandel, interior de Minas Gerais. Galera, eu tô fazendo uma pergunta aqui. Porque antigamente o jogo era mais caro e hoje não passa de 2 mil. Não é que antigamente era o jogo mais caro. Tudo depende do lugar, gente. E depende da condição financeira dos patrões. Porque aí tem gente que gosta de apostar caro. Põe 5 mil, 10 mil. Esse jogo aqui, eles estão jogando com o deles. Estão com 0,500 cada um, certo? Mas com o deles, né? Então, dificilmente você vai ver o jogador jogar com o dele. Dois jogadores jogarem com o deles. É uma série muito caro de 10 mil, entendeu? O Bruxo está de folga esse final de semana, galera. Perguntando do Baianinho de Mauá. O Baianinho está de folga esse final de semana. Não está em nenhum evento. Tá tendo evento aqui, tá tendo evento lá no sul. O evento Jarbas do Sul. Então, metade da equipe do Papaguara foi pra lá, metade aqui. Temos aqui, eu aqui, o pequeno de Manaus, que é um da Papaguara aqui, cobrindo o evento Coromandel. Ali, lá, parece que tá... Acho que a rádio... A rádio, acho que não tá lá. Tá, acho que o Júnior e o Snooker, o Betão e o Rondônia estão lá em... Estão lá em... No sul, você entendeu? E assim nós vamos. E tem vários, mais eventos de sinuquinha pelo Brasil, né? Aqui os mega eventos que estão os grandes jogadores, são geralmente dois pro final de semana ou um. Mas tá tendo muito evento e esse ano promete ter muito mais evento. Somente dentro do estabelecimento... Galera, eu tô perguntando se eu jogo valendo. Atualmente eu não tenho jogado nem valendo, nem torneio, não tenho jogado nada, galera. Não tá dando tempo. É muita gravação pra fazer e tudo mais. Eu tô preferindo dar prioridade para o canal do que para o jogo, entendeu, galera? Alô, menino novo! Atenção, menino novo de Goiânia! E galera, é o seguinte. Passa a seguir a página do Vagnão Arapa. Vagnão Arapa Sinuca no Facebook. E Vagnão Arapa Oficial no Instagram, beleza, galera? Segue lá que eu vou colocar as fotos dos eventos, coloco os campeões dos eventos, eventos que eu vou estar participando. Beleza, galera? Então você acompanha lá. E tem também no Facebook os grupos Sinuca de Boteco Torneios e Campeonatos e o grupo Sinuca no Facebook. E você fica sabendo de todos os eventos pelo Brasil. Beleza, galera? Galera, estão perguntando ao Filipinho. Filipinho, Michael, Jarbas do Sul estão no evento do Rio Grande do Sul. Estância Velha, Rio Grande do Sul. Que bola do Pernambuquinho, hein? Pernambuquinho tá com o braço muito firme, viu? Catrina está por aqui também, galera. Catrina, Gugu Sem Medo. Já tá aí no canal aí o desafio do Catrina, Gugu Sem Medo, hoje. E saiu faísca. Catrina deu show, o Gugu Sem Medo também. Eu achei bom. Fala aí, seu... Ah, dá um geral. Beleza. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Rapaz, aconteceu alguma coisa lá fora. Acho que alguém caiu da janela lá de cima. Ai, 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 ai. Vamos ver o que que tá acontecendo lá, gente. Deixa, eu nem vou pra lá. Atenção, Wellington. Atenção, Wellington de Patos, vitor e cantor. Alô, Wellington. Wellington de Patos. Atenção, Wellington de Patos. Marcos. 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 O pernambuquinha. Marcos. coronel, mesa oito pode ir lá Wesley para a mesa oito lá mesa oito junto com o Wesley lá, nossa amiga vai ligar a pena, ligarem lembram pessoal que dia 12, 13, 14 e 15 de março mega torneio em Goiânia, Goiás no Goiânia Arena do lado do Serra Donada 50 mil reais linda a bola do João Paulo João Paulo não quis abrir o 5 para colocar na boca e deixar o 13 lá sabia que o Pernambuquinho não ia deixar ia dar o 5 e tudo mais já foi no 13 matando agora ele põe o 5 bem dentro da boquinha deixa encabalado para o Pernambuquinho alô Wellington de Patos ô pessoal alguém conhece esse Wellington aí? o Wellington de Patos alguém conhece o Wellington de Patos? Galera o torneio de 50 mil estão me perguntando eu não sei a respeito dele é oito arroba exatamente é mais ou menos isso esperar que um jogador desse nível R uma tabela dessa é difícil só a mesa não estiver ajudando muito mas de qualquer forma o Pernambuquinho arrumou uma chance aí pronto galera aqui aqui acabando esse desafio vou encerrar essa live não sei quem encheu a live aí agora porque acho que a qualidade que que é isso? Eduardo Pernambuquinho pelo amor de Deus impressionante não é moço deixa o homem jogar deixa acabou o jogo ainda que tranquilo que é isso? Eduardo Pernambuquinho que trancada aqui foi essa? pelo amor de Deus e o torcedor do Pernambuquinho aqui não tem a menor não tem a menor noção o Pernambuquinho precisava matar a bola ainda e ele para o pé pelo amor de Deus pelo amor de Deus o cara não tem a menor noção aí Pernambuquinho fala aí fala aqui junto galera não, junto assim galera o jogo aí no estouro toda hora ele levava sorte eu já jogava arrochado toda hora ele estourava caia uma eu me arrochava ele levava pra final e eu levei pra final defendi bem acabei levando sorte as bolas que eu cortei a intenção foi aquela mas aconteceu caindo mas eu só tenho a agradecer aí todos os meus fãs que jogam comigo fala dessa última bola que você pôs aí que foi espetacular pois é se eu cegar se eu cegar a bola ele vai tornar a cegar ele vai me arrochar no ar então agora eu vejo a Sinuca a gente tem uma oportunidade pra atirar atira porque se der certo pega no miolo em Barretos gente em Barretos aí eu vou ter um desafio com o Jarva do Sul vai ser um grande jogo também eu vou dar meu máximo aí e obrigado a todos e meu patrocínio com o Escoito Papagana tamo junto tô feliz demais aí joguei bem valeu Eduardo Pernambuquinho galera passa daí deixa seu like deixa seu like que acompanha o jogo até agora aí que o Pernambuquinho voou nas bolas aqui o Eduardo Pernambuquinho e aí e aí e aí